Estatutos do homem, artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as tetas mais de 500, tem direito a conversar em manhã de domingo. Artigo 3º, fica decretado que a partir deste instante haverá girações em todas as janelas, que os girações terão direito a vir-se dentro da soca e que as janelas devem permanecer abertas, o dinheiro aberto para o período de crescimento. Artigo 4º, fica decretado que o homem não duvidará mais do homem, que o homem confiará no homem, assim como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Artigo 5º, fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira. Artigo 5º, nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio, nem a armadilha de palavras. Artigo 5º, quando o homem se sentar à mesa com seu olhar livre, a verdade será servida antes da sobremesa. Artigo 6º, fica decretada a prática sonhada pelo profeta de Jair. Seu lobo e o cordeiro passarão juntos, e a comida de ambos terão o mesmo gosto da hora. Artigo 7º, por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. Artigo 8º, fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre a dor de não poder dar uma hora que se ama, e que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º, fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º, fica permitido que a partir de hoje qualquer pessoa possa fazer uso do traje branco. Artigo 10º, fica decretado por definição que o homem é um animal que ama, que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 10º, discreto, decretado por medo. Artigo 10º, decreto-se que nada será obrigado, nem proibido. Tudo será permitido, inclusive, brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tartes, com o ministro Ame. e na lapela. Artigo 13º Fica alegretário que o dinheiro não poderá mais comprar o som das maiores vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro só e uma espada fraternão para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final Fica proibido o uso da palavra liberdade a qual foi banida dos dicionários e do pântano enganoso das copas. A partir desse instante a liberdade será algo vivo e transparente como o fogo ou o rio. A somorada será seca do coração do homem. vem por aqui vem por aqui dizem-me lá vem por aqui eu olhos com olhos laços ai nos meus olhos ironia e cansaço e cruzo os braços e nunca nunca vou por ali a minha glória a minha glória é essa criar desumanidade não acompanhar ninguém que eu vivo mesmo sem vontade com que rasguei o ventre de minha mãe não 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 vou por aí só vou por onde me levam os meus próprios passos se é o que busco nenhum de vós responde porque me repetis vem por aqui prefiro escorregar nos ventos redamanhar as ruas e como farrados arrastar os pés sangrentos ao ir por aí se como pois sereis vós que me darás impulso ferramentas e coragem pra eu derrubar meus obstáculos correm duas veias sangue velho dos avós e gosta mais do que é fácil eu amo longe a miragem amo os abismos as torrentes os desertos ide tem de estradas tem de jardins tem de canteiros tem de textos tem de apátria tem de filósofos e sábios tem de textos e tratados eu tenho a minha loucura e levanto-a com um facho a arder na noite escura e sinto sangue espuma e cante com os lábios Deus e o diabo é que venham ninguém mais todos todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca nunca principio nem acabo nascido o amor diabo entre Deus e o diabo raro que ninguém me dê piedosas intenções ninguém me impeça e sonhos a minha vida é um carnaval que se sopou é uma onda que se animou não não por onde vou não sei por onde vou eu só sei que não vou por aí shaking mesmo para com não normal mas não infinito Acesse o meu amor. Acesse o meu amor.